Este vídeo aqui vai ser feito especialmente para quem quer conhecer os recursos do FreeCAD Então aqui eu usei recursos de extrusão, recursos de mirror, recursos de padrão linear, padrão polar E também a parte de fillet Se você quiser conhecer, logo depois da vinheta Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves E neste vídeo vamos para mais um tutorial do FreeCAD Fazendo um modelo para quem está iniciando no FreeCAD Então vamos criar aqui um modelo Lembrando que tem esta alternativa para poder fazer Você vem aqui, cria um corpo Depois clica aqui em origem, seleciona um plano E começa a fazer seu esboço a partir desta escolha Vou fazer aqui uma base Esta base vai ser retangular E eu vou utilizar aqui Esta distância Vou colocar aqui um valor para esta distância Então aqui, dimensão vertical Antes de colocar a dimensão vertical Nós vamos trabalhar com a simetria Então simetria dos dois pontos aqui em relação a esta linha Simetria destes dois pontos aqui em relação a esta linha Agora sim vamos colocar a dimensão que vai facilitar Dimensão horizontal Esta dimensão 160 E esta dimensão vertical Nós vamos trabalhar como 80 milímetros Então aqui nós já temos aí um primeiro esboço montado Então vamos fazer tudo em sequência e separado Então aqui seria o esboço básico do elemento Que nós vamos chamar aí de base Então vou fechar aqui Nosso elemento está aqui na Vamos estrudar este elemento Com uma dimensão aqui De 20 milímetros Só que eu vou fazer em relação a um plano Então se eu não habilitar isto aqui Ele trabalha a partir do zero Se eu habilitar aqui Ele vai jogar 10 milímetros para cima E 10 milímetros para baixo Por isso que ele fica simétrico ao plano Então aqui já está feito Este primeiro elemento Que seria a nossa base Então agora nós vamos criar aqui Duas Dois furos Então vamos selecionar Esta face E vamos fazer o que? Nós vamos criar aqui dois furos Então primeiro eu vou criar aqui um furo E aqui um outro furo Vou aproveitar aqui que eu criei estes dois furos Vou colocar a condição Que eles são simétricos Então eles são iguais Simétricos não Eles são iguais Depois eu vou colocar estes dois pontos aqui Em relação A linha horizontal Vou criar sim aí a simetria Vou colocar a dimensão em relação A este elemento Vou colocar uma dimensão de Daqui no total Entre estes dois Eu vou colocar 60 Então aqui eu vou colocar Que eles tem 30 E em relação A horizontal Ou melhor A vertical Nós vamos colocar aqui 70 Então Nós já temos aí O posicionamento Dos furos Então se eu deslocar aqui Eu consigo Se eu não tivesse esta restrição Eu teria o que? A mesma dimensão para eles Só para conferir Como eu estabeleci Que eles são simétricos Ó 70 Ele já coloca Que a redução Que essa restrição É redundante Então não tem necessidade Então agora vamos pegar Este furo Como eles são iguais Nós vamos buscar aqui Diâmetro Tem um diâmetro de 10 Aqui nós vamos fazer um diâmetro De 5 milímetros Então está aí feito O diâmetro de 5 milímetros O esboço Já está restrito Então seria o plano aí Da furação De 5 milímetros Vou fechar aqui o esboço E vou Fazer o corte Estrudado aí O furo estrudado Então observa que ele está colocando aqui 5 milímetros Mas eu quero um furo passante Então eu venho aqui Através de todos E ele faz a furação Observando aqui por cima Nós temos os furos realizados ali De forma passante Vamos pegar este pocket Que seria o que nós acabamos de fazer E vamos fazer o que? Nós podemos usar aqui Um objeto simétrico Que seria o que? Seria o comando De Mirror Observa que ele já joga Os dois elementos Para o lado de Direito Então Isso aí seria Comando Mirror Já na posição Exatamente igual A posição que nós temos aqui Então Feito aí O comando Mirror Agora Nós vamos trabalhar aqui Vamos fazer uma Uma furação Então quer dizer Nós vamos criar um outro Esboço aqui Vamos aproveitar Que nós temos aqui Essa furação feita E vamos fazer o que? Um círculo novamente Vou até desenhar fora Esse círculo aqui Vai ser maior Vou fazer a mesma coisa Que eu fiz no primeiro Vou selecionar os dois Condição de igualdade Selecionar Os dois novamente E o eixo horizontal Temos uma simetria Posso estar deslocando Aqui Para cá Só que agora Eu vou fazer o que? Eu vou pegar Esse elemento aqui Como eu sei A distância Que ele vai ter Em relação Ao eixo horizontal Vou fazer isso aqui A distância Que ele vai ter aqui Vai ser de 30 Que é exatamente A mesma linha Que ele vai ter aqui Só que agora Ao invés de usar Na vertical Eu vou aproveitar Para poder explicar Aqui Esse cara Uma linha De construção Vou selecionar Uma linha De construção Aqui E aí E aí eu posso Também referenciar Através da linha De construção Então quando você Não tiver condições De referenciar Pelas outras linhas Usa uma linha De construção Para poder te ajudar Tá Então aqui Então aqui ó Vou pegar Esse cara Esse ponto Em relação A esse ponto Distância Horizontal De 10 milímetros É a localização Que nós vamos ter ali Exatamente igual Ao que nós fizemos Para a primeira furação Como os diâmetros São iguais Eu venho aqui Seleciono Esse diâmetro Nós vamos fazer aqui Um rebaixo De 10 milímetros Então quer dizer Que isso aqui Não vai ser Um furo Passante E observa Que ele está Na mesma posição Do outro furo Só que usando Uma outra forma Para fazer isso Vou fechar aqui Só para poder Observar Nossos elementos Estão montados Ali Vou vir aqui Fazer mais um E vou colocar O rebaixo Então se você Observar aqui Por cima Você vai ver Que tem um rebaixo Aqui montado Então Esse rebaixo Que nós vamos fazer Vai ser um rebaixo De 8 milímetros Então ele não vai ser passante Só para a gente Poder ver Como é que está ali Vamos marcar a vista Aqui de cima Está ali Feito o nosso Rebaixo Agora vou selecionar Esse pocket Que é o pocket De furação Vou vir aqui Ao invés de usar O comando De mirror Eu vou usar O padrão Linear Então no padrão Linear Pode ver que ele já Aparece aqui Uma distância De 100 milímetros Então se eu Deslocar aqui Mais Eu vou conseguir Montar O elemento Na posição Que eu quero Então no caso Aqui vai ser De 140 milímetros Para posicionar Esse elemento Pode ver que eu usei O comando Padrão linear Poderia ter usado Mirror também Mas eu usei Um outro Para poder mostrar Essa condição Que seria O padrão linear Feito aqui Vamos observar Isso aqui De uma outra Forma Deixa eu mudar Aqui A forma De visualização Vou alterar Aqui de CAD Para Blender E vamos ver Como que ficou Ali A nossa furação Então Perfeito Vou voltar Aqui Para CAD Selecionar Essa face E vou fazer Mais um Sketch Agora Nesse Sketch Eu vou fazer Uma furação Essa furação Nós vamos usar O comando O recurso De padrão Polar Então Vamos fazer Um 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 círculo Esse círculo Aqui Nós vamos Prendê-lo Na No eixo Vertical Então Eu vou usar Aqui Fixação Num ponto A um Elemento Que no caso Seria Nosso eixo Pode ver Que ele pode Abrir e fechar Posso Deslocar Ele para cá Então Primeira coisa Vamos restringir O diâmetro Esse diâmetro Nós vamos Colocar Como sendo Um diâmetro De 8mm E a distância Dele Nós vamos Marcar Desse ponto Até a origem Nós vamos Marcar Aí uma distância Vertical De 30mm Então Nós temos Aí nosso Primeiro furo Para poder ser Executado Fecho Esboço Venho aqui Crio a furação Através De todos Porque vai ser Passante Então Está feito Ali o nosso Primeiro furo Vou selecionar Agora Esse último Furo Que seria O pocket 002 Vou aqui No padrão Polar Seleciono O padrão Polar Ele já Aparece Aqui Como sendo O segundo Furo Em 360 Graus Se eu Colocar Aqui 4 Ele vai Fazer Em relação A horizontal Também E se eu Colocar Aqui 8 Ele vai Fazer Em relação Horizontal E vertical Onde Cada um Deles Vai ter 45 Graus Que é Exatamente A distância Quando eu Pego 8 furos 8 posições Simétricas E distribuo Ao longo De 360 Graus Então Está aí Feito Os nossos Furos Para Essa Condição E Para poder Finalizar Vamos fazer Um pequeno Rebaixo Nessa Região Além De um Furo Então Vamos Selecionar Aqui Outra vez O esboço Em relação A esse Plano XY Novamente Então Pode ver Que ele Ficou Marcado Aqui Porque Ele Está Lá No Fundo Sem Problema Nenhum Vamos Criar Aqui Um Outro Círculo Ele Está Do Outro Lado Pode Ver Que Ele Está Do Outro Lado Então Eu Só Estou Fazendo Isso Aqui Para Poder Mostrar A Dificuldade Quando Você Vai Fazer Esse Tipo De Escolha Observe Como A gente Fez Simétrico Ao Plano Eu Escolhi Fazer Esse Desenho Em cima Do Plano XY É Como Se Ele Estivesse Lá Dentro No Meio Então Isso Não Vale A Pena Fecha Aqui E O Certo É O Que Você Selecionar A face E Na face Fazer O esboço Muita Gente Acaba Confundindo E Querendo Fazer O Esboço Sempre No XY Então Aqui Vou Selecionar Para Poder Fazer Um Círculo Onde Eu Vou Fazer Um Pequeno Rebaixo Tá Vou Marcar Aqui Esse Elemento Como Sendo Um Elemento Que Vai Ter 40 Milímetros De Diâmetro Vou Dar Um Close Aqui Vou Habilitar Essa Condição E Vou Fazer O Que Um Pequeno Rebaixo Aqui De 5 Milímetros Já Tá Até Marcado Lá Ok Fiz Aí O Nosso Rebaixo Vou Selecionar Essa Face Fazer Um Novo Esboço Aqui E Aqui Eu Vou Fazer Por Exemplo Um Ob Longo Então Esse Ob Longo Aqui Ó Ele Não Tá Restrito Ainda A gente Vai Restringir Agora Então Essa Linha Em Relação A Essa Linha Elas Precisam Ser Colineares Cadê Onde Que Está A Restrição De Colinealidade Então Elas Estão No Mesmo Na Mesma Linha Horizontal Vou Criar Aqui Uma Restrição Deste Ponto A Este Ponto Vou Criar Uma Restrição De 8 Milímetros A Mesma Coisa Eu Vou Fazer Deste Ponto Para Este Ponto Também 8 Milímetros Falta Só Definir A Largura Agora Desse Oblongo Então Vou Pegar Aqui Este Ponto E Este Ponto Vou Fazer Uma Largura De 6 Milímetros Fecho O Nosso Esboço E Aqui Eu Vou Aplicar O Corte Estrudado Que Vai Ser Passante Através De Todos Está Aí Feito E Para Finalizar Vou Mudar Aqui A Forma De Verificação Passar Para Arame Vou Selecionar Essas Arestas Aqui Esta Linha Segura O Control Esta Linha Esta Linha E Esta Linha Venho Aqui Em Fillet Nós Vamos Fazer Um Fillet De 5 Milímetros De Raio Para Finalizar O Nosso Modelo Volto Aqui Para Como É E O Nosso Modelo Está Executado Foi Um Vídeo Para Poder Mostrar Uma Modelagem Básica Com Vários Recursos Que Possuem No Free 3D Só Trabalhando Com Extrusão Simples Extrusão E Cortes Do Dado Simples Para Quem Tem Dúvida Espero Ter Ajudado Se Você Gostou Do Vídeo Deixe Seu Like Faça Inscreção E Ative As Notificações Do Canal Para Poder Sempre Estar Dentro Das Novidades Que Nós Vamos Trazer E Até O Próximo Vídeo Próximo